Alguns dias depois avistaram Nova Ilha e a ela aportaram. Ulisses estava tão cansado e desiludido que resolveu ficar no navio enquanto os marinheiros iam dar uma volta pela terra. Passaram dois, três dias, quatro dias e já Ulisses começava a ficar inquieto, sem saber o que teria acontecido aos amigos, quando de repente vê chegar um marinheiro chamado Euríloco, homem mais prudente que os companheiros e que vinha correndo, correndo, por uma encosta abaixo, com um certo ar de alarme. — O que há, amigo? — perguntou-lhe Ulisses ansiosamente. — Ai, Ulisses, Ulisses, uma grande desgraça aconteceu. — Mas o que foi? Conta lá depressa. — Eu conto tudo. Ouve-me bem, Ulisses. E Euríloco contou. Então, que ao saírem dali começaram a encontrar muitos animais ferozes, leões, tigres, leopardos e elefantes, mas que em vez de mostrarem bravura, pelo contrário, se aproximavam deles e os olhavam com um ar triste e suave e até os foram acompanhando ao longo do caminho. Todos tinham estranhado tal coisa. A certa altura tinham avistado uma espécie de palácio no meio da floresta e junto à porta, de pé, uma lindíssima mulher, ou deusa, ou feiticeira, sorrindo. Todos tinham parado a extasiados. Então, essa lindíssima mulher os tinha convidado a entrar no seu palácio, onde logo viram grandes mesas cobertas com as melhores iguarias que podiam sonhar. Eles, marinheiro, por pouco habituados a comidas tão suculentas e a doces tão finos, logo se tinham sentado, sob alhares aprovadores da deusa, tinham comida e bebida alegremente. Ele, Euríloco, também. Mas, a certa altura, já no fim do banquete inesperado, a deusa apareceu com uma garrafa de licor na mão. Nesse momento, Euríloco, que isso estava agora a Ulisses contando, teve um pressentimento que não conseguiria explicar. Escondeu-se atrás dos espessos cortinados. E o que viu ele? A deusa serviu aquele licor aos marinheiros e, no mesmo instante em que eles beberam, logo esqueceram o seu próprio nome. Quem eram? Qual a sua pátria? A sua família? E o seu papel no mundo? Então, disse Ulisses, então ficaram iguais aos animais. Pois foi isso mesmo, respondeu Euríloco. E a deusa tocou neles com uma varinha e eles transformaram-se todos em porcos. Em porcos, gritou Ulisses. Em porcos, os melhores marinheiros da Grécia. Os meus queridos companheiros. Isso é uma afronta e tenho que ser vingada. E já vou imediatamente salvar os meus companheiros de tantas desventuras e aventuras. E não pensando que ia ao encontro do perigo, não pensando que o mesmo lhe podia acontecer a ele, Ulisses desatou a correr para a floresta, sem atender às súplicas e avisos de Euríloco.